Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Agora eu irei falar o de Dorama e agora eu irei falar de a nossa Oh My Ghost Delice. Eu acho que eu falei errado, mas hoje eu não irei consertar não, porque a cabeça ainda dói um pouquinho. Então nós iremos entrar no capítulo 6. Amanhã irá ter 7 e 8, tá gente? Então fica muito ligado que amanhã vai ter 7, 8 e 10, 9 e 10. E a partir de 12, 13, 14, 15, não haverá vídeos. O lance que eu irei estar em São Paulo. Isso, eu irei viajar, gente. Eu irei para a maior cidade do Brasil. E eu estou muito emocionada, porque eu não posso ir à Coreia por enquanto, porque eu irei para a Coreia viajar e tudo mais. Mas eu quero conhecer os bairros que tem comida coreana. Eu quero experimentar comida coreana. Eu irei fazer vários vídeos, tanto aqui no canal quanto no meu Instagram. Mas irá sair o primeiro no meu Instagram. Então assim, me segue no meu Instagram, que é Karina Padilha 2015, que irá esse eu do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo a partir do dia 12. Então assim, eu não achei. Assim, eu irei levar o meu notebook. Acho que não, tá? Então assim, espere os vídeos aqui no canal a partir do dia 15. E no meu Instagram irá ser todos os dias e todas as horas. E espero ter muitos seguidores. E espero chegar a 10 mil seguidores no meu Instagram. Então assim, esse é o recado, né? Agora que nós iremos falar, né? O de comida, né? O de restaurante, o de prêmios na TV, né? Então assim, né? Então assim, né? Que o Agostini, o capítulo 6, né? Ela incorpora no corpo da Bong. E aí, ela o chama, a ambulância, é para o pai dela e fala que é a filha dele que está chamando. E as pessoas e a ambulância, ela vai lá, é restaurante o dele e pega ele para ir para o hospital. E nisso, ela dá o show na TV, que a Bong, ela é feita bagunça e a outra, ela vai e conserta, é colocando farinha, o de soja no pão. E ficou muito bom. Aliás, a hora que eles falam, eles não mostram, né? Igual em outros adoramas, mas a hora que eles falam que ficou muito bom, eu penso, gente, eu queria fazer essa receita. E aí, a xamã, ela percebe que a fantasminha, ela está no corpo da Bong e nisso, ela vai à procura da Bong. E a fantasminha, ela marca um encontro às cegas com o chefe, o chefe, o de cozinha. Porém, a xamã acha ela e começa a correr, a correr muito atrás dela. E nisso, a xamã acha que irá ter esse encontro, mas antes o de acabar, a minha cabeça está meio ruim hoje, porque ontem eu passei muito mal. Houve uma cena que me deixou muito pensativa e triste, porque na época que eu era nova, era época de colégio, eu tive muito bullying comigo, com a minha pessoa, por causa da minha deficiência física. E eu era muito inteligente, porque a minha mãe era muito assim, ela me cobrava, ela nunca me ultratou como uma pessoa com a deficiência física. E em uma cena, o chefe, ele sofreu bullying com os colegas. E nisso, vários colegas faziam um bullying com ele. E aí ele vai em encontro com um colega dele. E aí ele vai e chama esse colega, mas a turma que ele sofria o bullying, é pra ir no restaurante dele. E eles foram, e nisso, houve um que era o lindo, maravilhoso, e ele estava gordo. E o outro falou, o chefe, nossa, você era bonitão, porém hoje é você, não está. É a idade, né gente, eu falo muito, a idade ela chega pra todo mundo. E nisso, ele pegou a comida mais cara do restaurante que serviu, que é esse targou, que é o modo que ele vai falar, vale em torno de 7 mil reais. E ele o serviu muito bem, o todo mundo. E ainda eles falaram mal dele. Então, uma dica, as pessoas, elas não mudam. Umas podem o mudar e outras não mudam. Nem com 10, nem com 20, nem com 30, nem é na idade idoso. Então, é na minha experiência. Esqueça o passado e ignore essas pessoas. É porque, mesmo que você hoje, seja uma nova pessoa, é uma outra, é pessoa super diferente, que as pessoas te admiram, não é todo mundo que irá te admirar. Então, essa é uma dica, amanhã nós vamos ver o encontro, o da Epong e o Achefe. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. E, se eu merecer, curte esse vídeo e se inscreva no canal e comente. Beijo, tchau, tchau.